Vamos falar primeiro de pincel modelador. Vou pegar aqui os meus. Os pincéis modeladores existem vários tipos. Ó, esse aqui é um kit. Tá vendo? Vamos ver se vai focar. Não tá focando. Aêêêê! Isso aqui é um kit de pincel modelador. Observa que eles têm vários formatos. Tem o arredondado, tem o achatadinho reto, tem o achatadinho torto. Tem esse aqui que é pra fazer marcação de boquinha. E tem esse aqui que parece uma gotinha, certo? Esses pincéis modeladores, eles podem ser vendidos em kit, ou par, ou unidade. Por exemplo, você consegue encontrar um conjuntinho como esse. Que na minha opinião, é o pincel que eu uso mais. Vamos ver se vai focar. Aêêê! Esses dois pincéis são os que eu mais uso. Certo? Certo? Certo?